Vamos lá, Natasha pergunta aqui, em relação aos imóveis regulares, o professor Júlio está respondendo aqui, tá bom? Vamos lá, presta atenção aqui então em relação à resposta. Metade dos imóveis no Brasil possui algum tipo de igualdade e o Ministério do Desenvolvimento Regional estima que cerca de 30 milhões de domicílios dos 60 milhões existentes carecem em cima de escritura, tá? Então, a complexidade das leis imobiliárias muitas vezes deixa proprietários de imóveis em situações e incerteza, né? E nos tempos atuais a regularização de imóveis ganhou ainda mais destaque, isso porque cerca de 50%, mais de 50% dos imóveis tem algum tipo de igualdade, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. É mais verdade. Não dá para fugir, não dá para fugir disso, né? Nós temos uma realidade, o Ministério do Desenvolvimento Regional estima que cerca de 30 milhões de domicílios urbanos, dos mais de 60 milhões existentes, carecem de escritura pública no Brasil. Então, a gente está falando de uma irregularidade registral, fora a irregularidade administrativa. Então, a complexidade das leis imobiliárias muitas vezes deixa proprietários de imóveis em situação de incerteza, sim. Obrigado. 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 É a maioridade, não tem jeito, né? Inclusive, gente, é um tema de monografia, tá? Vou orientar os nossos alunos aqui do mestrado. Pode ser um tema que vocês podem utilizar, sim, para fazer a monografia. Tá liberado por mim aqui como coordenador do curso.